Vamos aprender a fazer uma deliciosa salada bem colorida, daquela assim ó, de encher os olhos. Além de bonita, faz muito bem pra saúde, viu? A Camila Rodrigues vai ensinar pra gente agora. Bom, e quem vai ensinar pra gente a montar esse prato que é um sucesso de vendas aqui no comércio é a Cecília. Inclusive, Cecília, eu queria que você já falasse pra gente que ela é vendida aqui, né? São 30 por dia, ou seja, uma procura muito grande, né? Sim, a nossa salada, né, que é o que nós vamos ensinar aqui hoje, ela é vendida 30 por dia, ou até mais, né? Devido agora a divulgação, o pessoal conhecer o nosso produto e saborear. Vocês viram aí, pessoal de casa, que a gente já colocou a lista dos ingredientes. E aí tem a proteína, que aqui no caso é o frango, ele já tá frito, né, já tá refogado. Aí a pessoa pode colocar o tempero que ela quiser, né? O pessoal de casa pode fazer do jeito que quiser. Inclusive, se quiser substituir por uma carne, também pode. Pode, pode fazer do jeito que a pessoa de casa preferir. E aí, ó, vende assim já. Ela já prontinha. E aí é só abrir e degustar, né, Cecília? Só abrir e degustar. Ela acompanha também o nosso molho, né? O nosso molho de mostarda e mel e as torradinhas, que também é produzida aqui na Delicata. Vamos lá, então. Como é que começa, Cecília? Qual que é o primeiro passo? Por onde que você começa a montar? Agora, pra finalizar... Nós vamos colocar uma salsinha. Pode ser que você goste de salsinha, você goste de coentro, então você decora, você faz a finalização do seu jeito. Bom, chegou a parte difícil da repórter, que é experimentar aqui o sabor dessa salada. E ela é bastante pesada, ó, e pra mim, eu não como muito, eu vou fragmentar essa salada. Ou seja, uma dessa aqui dá pra duas refeições. Pra quem também come pouco, não vai comer a salada toda, é bom ela manter ali numa temperatura de refrigerada, né? Pra manter, pra conservar esses alimentos, né? Ou seja, numa bolsinha térmica já ajuda pra quem fica o dia inteiro fora, né, Cecília? Sim. Essa salada, como a gente explicou como é feita ela, a produção dela, pra você transportar, você coloca numa bolsa térmica, até mesmo, se você ficar muito tempo na rua com ela, coloca um pouquinho de gelo pra ela ficar mais fria, né? Porque você pode comer ela fria. E aí, a indicação também é que, por exemplo, você fez aí em casa, fez muito, sobrou, dá pra ficar na geladeira por até três dias, né? Por até três dias. Vou colocar aqui no prato e eu vou experimentar. Aí, o molhinho que vem separado aqui, ó, que ela ensina a fazer, mostarda, mel, um pouquinho de açúcar, né, Cecília? Só um pouquinho, né? Ah, é? Só um... Só um... Um fiozinho. Um detalhe. Assim. Maravilhoso. E eu vou continuar comendo, né, gente? Porque tá muito bom. Dá pra comer bem com pouco tempo, né? Exatamente. O que eu costumo falar é que em qualquer lugar que você vá, você tem uma opção mais saudável hoje. E aí, as pessoas estão acostumadas a comer fast food, coisas nesse sentido, sendo que a gente tem a opção, por exemplo, de comprar uma salada pronta e ter isso disponível pra comer durante o dia. E é bom a gente falar que salada não é só pra quem faz dieta. Salada é pra todo mundo. Exatamente. Todo mundo tem necessidade de consumir fibras, vitaminas e minerais. Então, independente de estar no processo de emagrecimento ou não, a pessoa precisa consumir frutas e verduras. Música